Olá, queridos amigos, eu continuo gravando estes últimos vídeos em Torotoro, na Bolívia, um sítio muito importante para a paleontologia, pelo registro de centenas de pegadas de dinossauros. Atos 10 conta a história de como Cornélio, um cinturão romano piedoso, recebeu uma visão divina que o levou a buscar Pedro. Enquanto isso, Pedro também teve uma visão que lhe ensinava que Deus não faz acepção de pessoas. Este capítulo mostra a abertura do Evangelho aos gentios, culminando com o batismo de Cornélio e sua família, depois de receber o Espírito Santo. No início do capítulo, encontramos Cornélio, um homem justo e temente a Deus, que recebeu uma visão onde um anjo o instruiu a enviar mensageiros a Jope para buscar Pedro. Cornélio, que respondeu com obediência, mandou seus servos buscarem-no. Ao mesmo tempo, Pedro, que se encontrava orando, teve uma visão de um lençol com animais impuros e escutou a voz de Deus, dizendo que não chamasse de imundo aquilo que ele, Deus, havia purificado. Esta visão se repete três vezes, enfatizando sua importância e preparando Pedro para a chegada dos mensageiros de Cornélio. É importante o fato de que os animais não foram consumidos por Pedro. E o próprio capítulo afirma que esta visão se referia aos gentios, o que demonstra que a visão não se refere à alimentação. E, consequentemente, a visão não pretendia permitir o consumo de todo tipo de animal. Quando os mensageiros de Cornélio chegaram, o Espírito Santo instruiu Pedro a ir com eles, sem hesitar. No dia seguinte, Pedro viajou para a Cesareia com eles. Cornélio, que havia reunido seus familiares e amigos próximos, recebeu Pedro com reverência. Pedro, reconhecendo a mão de Deus naqueles eventos, entrou na casa e começou a pregar. Enfatizando que Deus não faz distinção entre pessoas, mas aceita todo aquele que o teme e pratica a justiça. Pedro compartilhou a mensagem do Evangelho, narrando como Jesus foi ungido por Deus, fez o bem, curou os oprimidos e foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam, evidenciando-se pelo falar em línguas e o louvor a Deus. Isso surpreendeu os crentes judeus que acompanhavam Pedro, já que testemunharam que os gentios também receberam o dom do Espírito Santo. Finalmente, Pedro ordenou que todos os presentes fossem batizados no nome de Jesus Cristo. Esse acontecimento é crucial, já que demonstra que a salvação através de Cristo está disponível para todas as nações, não apenas para os judeus. Assim, reafirma-se o princípio de que Deus não faz acepção de pessoas e de que a mensagem do Evangelho é para todas as pessoas do mundo, sem que Deus discrimine nenhum grupo de pessoas. A salvação está disponível para você, para mim, para quem quiser. Recebamos. É de graça. Amém. Amém.